As sanções dos Estados Unidos à Rússia e Turquia estão a ter fortes impactos na economia dos dois países. O rublo caiu cerca de 1% esta quinta-feira e atingiu mínimos de quase dois anos em relação ao dólar. A moeda norte-americana vale mais de 66 rublos, quando há uma semana valia 63. Uma desvalorização provocada pelo anúncio de sanções norte-americanas à Rússia, Washington decidiu punir Moscouvo por considerar que o Kremlin esteve envolvido no envenenamento do ex-agente russo Sergei Skripal e da filha em março deste ano no Reino Unido. Também a Turquia está a sentir no bolso o peso das relações azedas com os Estados Unidos. A ameaça de sanções devido à detenção de um pastor protestante americano na Turquia, acusado de terrorismo e espionagem, fez a moeda turca desvalorizar cerca de 2,5% esta quinta-feira. Desde o início do ano, a lira já perdeu quase um terço do valor em relação ao dólar e os turcos sentem a diferença. As pessoas que vêm a este mercado saem de mãos a abanar. Eu, por exemplo, não fui ao fornecedor comprar produtos frescos porque ninguém compra nada. Vou vender tudo com prejuízo, mas mesmo assim não há clientes. O nosso frigorífico está vazio. Vim perguntar o preço da Brinjel e está caríssima. A desvalorização da economia turca está a ser seguida com atenção pelas agências de notação financeira. A norte-americana Fitch avisou esta quinta-feira que a situação económica da Turquia agravou-se desde que a agência baixou há menos de um mês o rating do país, ou seja, a capacidade de Ankara em pagar aos criadores internacionais.